Queria dizer, mas pronto Falava-me de lago do vento Bom, vamos a isto então As ex-namoradas são como a erros Volto a um tempo Continuo perdido Mas tenho mais firmeza no meu andar Luto contra os crotímenos Os olhos alheios ser descêntrico Não tenho qualquer problema afetivo Dei muito amor às duas namoradas que fiz, e elas disseram isso. Mas elas eram mais problemáticas que eu. A primeira dizia que doía, era semir virgem. A primeira vez que teve sexo, não conseguiu ir até ao filho e o imanificou semirrascado. Como lhe doeu muito, nunca quis repetir. Era apenas uma mariconça, não tinha qualquer sepeito na vagina. Como ela me fazia broches e fujos de óculos e cenas assim, eu não me importava muito, sempre caguei muito na copa. Só me importava por ela ser uma maníaca das doenças e não fazer broches sem camisa. Mesmo depois de me desligir um teste do HIV. Acredita, esta era muito anormal. Eu vivia completamente obcecada com as aparências. Por exemplo, nunca quis que eu dissesse a ninguém que namorávamos só por eu ter um fetichista e uns quilos ao público. Epá, eu tenho um carma porreiro. Se estou num bebê cheio de gente e alguém tem um bebê nos braços, ele olha e diz sempre para mim. Isso é um bom carma. Acho assim, porque mesmo quando isso aconchesse. Obrigado.